Bom dia, bom dia e agora um bom ano, né? Já estamos encerrando esse ano que está finalmente ainda 2020 arrastado e meio e a gente vai fazer algumas coisas, a gente vai interpretar como que os antigos faziam e para isso a gente vai fazer o que? Analisar aquelas velhas simpatias, aqueles velhos costumes dos antigos para a gente conseguir o que queria e como que a gente faz isso agora. Então conta para a gente o que vocês estão pensando aí para 2021. Saúde, dinheiro, o que vocês estão precisando para 2021? Conta para a gente e acompanha ela toda, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre como realizar isso. Então como mentalizar isso. Então vamos começar. Tanto pelas cores, né? A gente escolhe essa cor branca aqui para o Réveillon. A gente quer que vocês absorvam essas cores, digam o que ela representa para vocês e usa isso tanto no Réveillon, nas festas, nessa transição de agora, quanto no vídeo, quanto com o que você for fazer, com o desenho que você for colorir, alguma coisa que você for fazer e você leva isso sempre com você, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar pelo branco, né? O branco é uma calma, traz o que ele representa para a gente e o que será? Uma paz, uma humildade, uma limpeza, pureza. Olha só, rapaz, meu pensamento. Em culturas orientais é a morte, em culturas ocidentais é o casamento. Olha, tudo isso para uma cor só, né, rapaz? Vamos ver mais um, então. O vermelho, o vermelho dá uma explosão, né? Dá uma energia. Deixa eu ver o que mais pode ter nesse negócio. Paixão, poder, calor, sangue. Olha, rapaz, meu pensamento está alto hoje, não sei o que está acontecendo aqui não, mas... Tá legal, tá legal. Vamos ver, um roxo, um roxo me lembra um místico, um... Aquela coisa que é um mistério, né? O que será? Nobreza, mistério, poder. Sensibilidade. Maravilha. Estério, né, rapaz? Eu não imaginava que era estéreo, né? Então, as viúvas, né? É, as viúvas eu comecei a usar mais os vinhos, né? É verdade. Agora, assim, o marrom. O marrom lembra uma rigidez, né? A terra, aquela mobilidade, aquela maleabilidade. E deixa eu perguntar aos... Aos seres, olha aqui ao redor. O que será que passa além de marrom, hein, rapaz? Conforto, resistência, casa. É verdade, uma casinha de madeira tem o seu lugar, né, rapaz? Tem aquele aconchego. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Esse aqui, ó. O verde. Ah, deixa eu ver. Dá aquele ar de esperança, né? Quando acabou aquele outono. Acabou o outono, começam as chuvas, né? Aí fica tudo mais verde, fica tudo mais... Dá aquela alegria de volta, né? Aquela esperança. O que será que mais pode ter? Também representa a cura, a calma. Podem observar que os hospitais são verdes. Olha... A autoconsciência, o ambiente. Diz que é a cor da boa sorte. Primavera. Fertilidade. É... Tudo isso verde, rapaz. Eu gostei de gostei do verde. Acho que é um monte de verde esse ano, rapaz. Que verde. Vamos ver. O azul. O azul, o céu, né? Você lembra logo do céu, né? Azulão. Aquela cor distante, dá uma calma. Você ficaria aí no céu, dá aquela paz, né? Mas o que que pode ser? O azul é fé. É verdade. Confiança. Limpeza. Água. É, limpeza também. Frio. É, é uma cor fria, isso é verdade. Aquela cor, quando você vê, você já... Tudo você lembra da fria. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Pra encerrar... Deixa eu ver... O preto... Ah, é... Dá um tom de elegância, né? Um tom de... Deixa eu ver mais o quê? De mistério. Mais o que que pode ser, hein, rapaz? Preto pode ser poder, sofisticação, formalidade, elegância, riqueza, mistério também. Olha, tá vendo? Riqueza também tá aqui no preto. Mas deixamos pra outra hora. Mas já deu bem pra entender um pouco, um pouco esse mundo das coisas aí, né? O que que funciona na hora da gente escolher essa roupa que vai tá lá no nosso Reveillon, né? Nessa passagem de ano, né? O que que eu vou começar de novo? Onde eu quero que essa coisa, onde que eu quero que minhas energias estejam focadas, né? Meu olho esteja voltado. Sim, isso é muito usado no marketing, nos espetáculos, tudo é cuidadosamente pensado para uma melhor experiência. Olha, gente do céu. Não sei de quem que é essa voz aí, mas a voz sábia aí, ó, ao redor aí, ó, dando um conselho pra gente. Eu sou o Google. Tinha que ser isso. Tô vindo de pergunta e me pergunto pra ele, né? Tanto é que o que eu fui procurar hoje de simpatia, né? Eu já lembrava algumas desse negócio da carteira, desse negócio da Romã, de dar os pulinhos da zona e tudo mais, né? A gente lembra, assim, mas você bate lá no Google, né? O que que é? Pra que a galera fazia isso? Mas isso tudo é o quê? É abstrato. A gente deixa de imaginar o mundo, deixa de viver o mundo e vai começar a procurar uma explicação pra aquilo, né? A gente deixa de viver o mundo, né? Então, pra isso, a gente tem que fazer esse movimento, né? Ir pra terra, ir pro ambiente, pra entender e significar essas coisas. Então, estamos aí, entregue ao mundo dos fenômenos. A gente tá nesse vai e vem da natureza, né? Essa coisa que começa e termina, termina e começa o verão, o inverno, a primavera, as transições, né? Sempre esse percurso. No meio desses 365 dias, 12 meses, há não sei quantas semanas, não sei quantos minutos, não sei quantos segundos. E por aí vai a nossa racionalidade. Vamos chegar perto pra observar as coisas, né? Agora com o meu olho, vocês vão ver com o meu olhão, né? Com essa tela aí, né? A gente vai observar tanto o formato da flor, o formato da folha. Olha lá, uma folha redondinha, uma folha pontuda, né? Uma planta que cresce rápido, uma planta que cresce devagar. Umas flores delicadinhas, umas flores mais robustas, umas flores que caem e trocam todo dia. Tá sempre se renovando. Um fruto grande, olha lá, um fruto grande, colorido, o vermelho, né? Com espinho. Então, o que que isso pode significar, né? Qual que é o sentido que a gente pode dar pra essas coisas e o que que a gente quer esse ano que vem aí? A gente vai querer proteção? Vou querer proteção. Então, vou usar um, vou passar o ano com esse aqui no bolso, ó. Esse aqui que parece que dá proteção, né? Tem uns espinhos, tem o, tem o, tem a sementinha dentro protegida, né? Ó, vamos abrir pra ver, ó. Ela já tá madura. Olha lá, as bolinhas, as sementinhas também, né? É um, é uma, é uma delicadeza que eu tô precisando esse ano. Vou colocar uma flor dessa na minha orelha pra passar o ano, pra enfeitar a minha vida também. O que que eu tô precisando? Essa aqui, ó, essa planta aqui também é muito interessante, ó. Ela dá as flores todo dia, todo dia cai e nasce flor nova nessa plantinha. Então, o que que eu tô querendo com essa plantinha? É desapegar de coisa velha? É fazer, é... O meu objetivo de 2020 é desapegar das coisas que eu tô, que eu tô fazendo? Eu tô muito preso? Conta aí pra gente o que que você tá pensando pra esse ano de 2021. Ah, vamos ver essa aqui também, ó. Essa é bonitinha, né? Do cerrado. Olha lá. Enrugadinha. E bem delicadinha também, né? Uma... A cor branca também. Ela demora a nascer. Vamos ver o caule dela, como é que é, ó. Ah, como é que é o caule dela. Todo torcidinho. Então, ela se adapta muito bem às coisas, né? Ela vai... Ela vai... Se dobrando no caminho pra... Pra fazer acontecer, né? E é o tanto de raminho que tem. Como é que a... A planta, ela é cheia de ramificações, ó. E umas folhas bem curtinhas também, né? Então, ela é bem do ar. Olha lá como é que é. Maravilhinda. Então, o que que eu tô precisando, né? Tô precisando me adaptar, dar mais volta, abrir mais ramos na minha vida. Ah, essa aqui, ó. Da folha grande. Essa aqui é a mesma daquela lá do espinho, ó. Do espinho, não, né? Ela tem só um... Nem machuca, não. Mas é um... Ela tem um... Uma carapuça. Carapaça, né? Uma carapaça. E a folha dela, como é que é, ó? A folha é larga. Com bastante água. Né? Cresce rápido também. Vamos ver alguma... Ah, essa aqui, ó. O cacto, né? Ela é bem resistente. Muito resistente. Cheio de espinho. O espinho é a folha dele, né? Mas é uma folha bem curtinha. Ele também se adapta muito bem. Ele é muito resistente, né? Então, tá acontecendo muita coisa na minha vida. Eu tô com pouca resistência. Tudo que aparece, eu fico muito impactado. Tô precisando mais disso. Então, o que que eu posso usar desse material pra o que tá acontecendo? Pro que eu tô precisando? Essa flor aqui, que bonito. Ó, um brancão. Amarelo. Maravilhosa também. Ah, essa aqui, ó. É a mesma daquela... Daquela que vai virar as bolinhas da carapaça, carapuça. Olha lá como é que a flor, ela é bonita. A flor também, quando você usa, você pode usar a flor, você pode usar a folha. Você pode usar o fruto. Então, você tem que dar significado. Porque você tá vendo? A flor é bonita, a flor é um vermelhão vivo. Olha só como é que é um vermelho vivo, bonito. Cheirosa? Dá um cheirinho aí. Cheirosa também. Eu não tô precisando do quê? Maravilha. Então, eu vou falar sobre uma coisa que eu conheço, que é um jogo. E eu quero que vocês também formulem isso aí, né? Façam essa brincadeira. Do que que eu quero, do que que eu refleti esse ano, do que que eu vou querer pro ano que vem, e como que eu vou materializar isso, né? Como que eu vou enxergar isso no mundo. Beleza? Beleza. Vamos lá. Esse aqui é o peão. O peão, ele anda só pra frente. No jogo do xadrez, ele anda só pra frente. Ele pode começar com duas casas, ou depois ele só anda uma casa. E sempre nessa direção. E como ele é diagonal, né? Ele vai fazer esse movimento. Vou deixar aqui, eu quero mostrar pra vocês. Ele anda duas casas na primeira e depois ele só come na diagonal. Então, é um se o quê? Ele só anda pra frente. Isso também tem uma importância, né? Tem um momento que a gente está cansado, né? Não quer fazer nada, não sabe pra onde ir. Então, é importante você, pelo menos, seguir sempre em frente, né? Então, essa peça tem a sua grande importância também. A segunda peça do tabuleiro é essa aqui, ó. Eu vou falar, a torre. A torre, ela faz esse movimento, ó. Ela sai daqui e ela vai reto. Ela vai nessa direção do tabuleiro, né? Ou nessa direção. Ele vai em qualquer número de casa. Então, é uma peça muito rápida, né? E muito direta, né? Ela faz aquela defesa bem clara, né? Todo mundo sabe pra onde ela está indo e ela vai longe. Outra peça interessante também é esse aqui, ó. A segunda. O bispo. Não dá pra diferenciar muito, mas esse aqui é o bispo. Ele faz essas ligações. Ele faz o movimento só na diagonal. Ele movimenta em qualquer casa. Então, ele dá uma surpresa pro jogo. Ele corta a diagonal, né? Então, muitas vezes você não espera esse movimento. E tem importância pra gente, né? Que muitas vezes a gente fica preso demais andando pra frente. Mas, às vezes, a gente tem que surpreender. Ele tem que olhar pro lado, né? Tem que olhar pra diagonal. O cavalo. A outra peça. Ela faz esse movimento, ó. Ele anda em L, ó. Sempre em L. Uma, duas pra frente e uma pro lado. E ele faz o mais impressionante dele é o quê? Além desse movimento esquisito, né? Ele anda em L, né? Não anda em répto, nem de um lado, nem pra frente só. Ele anda em L e ele pula as peças. Então, se ele estiver aqui atrás, ele pode pular uma casa. Então, isso é outra característica de surpresa dele, né? Então, muitas vezes a gente tem que improvisar mesmo, né? Deixar esse instinto elevar, elevar. A gente surpreende também, né? Pra alguns momentos também ser interessante. Essa aqui, a penúltima peça, é a rainha. A rainha, ela mexe pra qualquer direção, ó. Ela mexe na diagonal, ela mexe na reta, na outra diagonal. Então, ela faz quase todos os movimentos. Ela é o braço do rei, né? Ela anda pra todos os lados e tem grande flexibilidade, né? Então, ela é uma peça super importante, mas tem uma só no tabuleiro, né? Então, tem que saber usar ela com prudência. E esse aqui é o rei, a última peça. Ele é a mais importante que se perder ele. Você perde o resto todo. Mas, ele anda muito pouco. Ele faz pouquíssimos movimentos. Tanto pela sua importância, quanto pelo... Ele representa a sabedoria, né? Aquele velho ali, né? Fica ali dando conselho, mas que não anda e não vai muito pra guerra, né? Ele fica ali aconselhando pra aquilo acontecer. Então, contem pra gente. Qual peça você escolheria pra esse 2021? Você tá precisando mais da sabedoria? Tá precisando de ir pra frente? Então, escolhe uma aí, conta pra gente. Traz isso pra outro jogo, pra outra coisa que você vê no seu dia a dia. E mostra pra gente. Um grande abraço. Até aí.